Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Que a cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Essa é pra tocar na lanche em alto mar Espirro, lança Na lagoa A cachorrada vai rolar Bem de boa Espirro, lança Quem tá afim de transar Como é que nós tá, mano? Quem tem a PVS Protegido ele ficou E aperto não passou Quem tem a PVS Não passa mais estresse Roubo, furto e colisão Não incomodarão Quem tem a PVS Incêndio ou PT Não é mais um problema pra você Que tem a PVS Não sei se você Não é mais um problema pra você Mas você não vai rolar Quem tem a PVS Obrigado.